Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Alunos do terceiro e quarto e quinto anos, olha a novidade aqui. Essa daqui é a nova professora de Ciências, História e Geografia, professora Adriana. Com toda essa confusão do coronavírus, não deu nem tempo de apresentar vocês a ela. Ela ia ser apresentada logo na semana que a gente entrou de recesso, entendeu? Então, para ninguém ficar surpreso na hora das videoaulas de Ciências, História e Geografia do terceiro, quarto e quinto ano, eu resolvi fazer esse vídeo para apresentar a professora Adriana. Professora Adriana, dá um oi para eles. Ei, gente, tudo bem? Eu me chamo Adriana. Vou ficar com vocês a partir de agora, até o final do ano. A gente está aí juntos com as disciplinas que o Márcio já falou. E hoje a gente já vai iniciar nossas aulas. Hoje ela vai gravar aula de Ciências por terceiro, por quarto e por quinto ano. Então, já vão se acostumando com a professora nova. Não liguem para o sotaque dela, porque ela é mineira. No dia das crianças, ela já prometeu fazer pão de queijo para vocês. Ah, com certeza. Pode deixar. Então, em breve vocês vão vê-la nas aulas de Ciências. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.